Música Sejam muito bem vindos a mais um episódio do Seus Comandos Malucos Eu sou o Vitor e estamos aqui para jogar mais um episódio de Game of Thrones Da Telltale, já saiu o episódio 2 deles pessoal Por isso vamos começar sem mais demora Isto acabou de uma maneira muito horrível como seria de esperar no Game of Thrones Com a nossa personagem principal, o miúdo Supostamente o lord da casa, da nossa casa, não sei qual é o nome A ser esfaqueado na garganta Eu estive a ver na net etc etc E seja qual for a vossa escolha E ele acaba esfaqueado na garganta O que é que se há de fazer pessoal? Sem mais demoras vamos já começar a fazer o segundo episódio Temos aqui o Jon Niebe, Jon Snow na imagem E vamos já começar, não sei onde é que isto vai dar Porque eu vi muito pouco sobre este episódio Não vi reviews nem nada Que era para entrar de forma completamente fresca Sem saber o que esperar Vamos lá malucos Vamos lá Ok, vamos lá malucos Isto deve dar agora um resumozinho do que aconteceu Para começarmos isto De uma vez por todas Finalmente Demora tanto tempo a sair estes episódios Que eu esqueço completamente o que é que aconteceu antes Previously on Game of Thrones Vamos lá ver pessoal As nossas escolhas que fizemos nos outros episódios passados Estes são os dias públicos que sinto Estes são os dias osmarjos que tento Duas tuasijas a varriar E veis que eu vi E o progredo É este que vai ser a nossa possibilidade principal Estes é que vai ser a nossa possibilidade principal de certeza O futuro desta casa é em Lord Ethan Eu não tenho nada de dizer Eu decido que te chamo como meu sentinel Eu estou apenas preocupada sobre a minha família O rei não estava inclinado a oferecer ajuda para a sua família Você está disposto a risco uma aliança com o reino? Desculpe, Lord Tyrion, mas é um risco que eu não posso afinar A tua mãe me pediu a cruzar o mar mar para encontrar o seu irmão, Prasher E este quando chegar também o Asher E ainda levaram um pequenino Pois é pessoal, pesadinho, pesadinho Vamos lá ver onde é que isto vai parar agora Olha, vamos para o Egito Olha, não é o Egito mas é parecido Olha, um escorpião Ai, Jesus Vamos lá, vamos lá pessoal, tinha saudades disto Bora, bora, mais joguinhos da Telltale Isto é que eu curto, curto a grave estes jogos Também tenho que trazer o telefone da Borderlands Um novo episódio que saiu Olha, olha o Asher Três dias depois da liberação Estava a dizer que não queriam muito chamar este gaj Este Asher porque ele supostamente causa problemas Não sei, vamos lá ver Olha, olha Por menos pensei que fosse um homem Não é pois não Não, não é Ok, vamos lá ver tudo Opa, não me chateis mulher, eu quero é ver tudo Tudo, tudo que dá para clicar eu clique Sim, porque ele não está na nossa terra Na nossa terra Sim, porque ele não está na nossa terra Não é, não é, não é esta terra Despele? Ok É que é o wine? Ou blood? E vai mesmo É lá rir-se lá atrás É lá rir-se lá atrás Se é que me entende Mesmo assim eu quero ver tudo Não quero saber Ai meu Deus A cara de chateada Vamos ver esta hatchet aqui Espero que ele não deixe um trem aqui Que seja quem foi que está a chegar Essos Essos é onde nós estamos Vocês sabem que eu não sou o maior fã da série E não o acompanho por isso Metade destas referências e tudo eu não vou reconhecer Vamos lá Já peguei o meu machadinho Tudo danificado Muitos combates aqui dentro De certeza Eu não vou subir para ali Acho que não dá para ir não Shift... não Shift anda um bocadinho mais rápido Posso olhar para ela O que é que ele pensa dela Eu sei, eu sei Ela é tão bom Eles dão-se bem os dois ela vai ser assassinada É tão mal Eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá Porque você ainda está morto Outra round? Esperem muitas mortes E não se... Como é que se diz? Agora perdi a palavra malucos Não se afeiçou em nenhuma das personagens porque vai morrer De certeza Você esqueceu sobre o nosso honrado e exaltado Vá ver se ele ainda está respirando Que nós temos aqui Ai Jesus E temos... Está todo meu Quem é que ele é? Eu sou tipo mercenário Está acima a ver Eu posso parecer um nobre Oh caraca e estamos lixados Eu acho que é um pouco de Skyrim mesmo Parece que é um pouco de Skyrim mesmo 800 de dragões por capturá-lo Lá de que ele estávamos tentando fugir a Unkai Lá de que ele estávamos tentando fugir a Unkai Não é tão lá de que ele Nós deveríamos encontrar mais antigos de escravos Com as bautas em suas cabeças Eu não preciso de mais gordos mortos na minha vida Obrigado Eu não preciso de mais gordos Eu não preciso de mais gordos Eu tenho certeza que eu tenho que ser bastante ansioso Nós vamos comprar os mais caros Os mais caros Os mais caros Os mais caros Para a Unkai Eu não conheço nada da minha família em anos Você quer dizer de ir para casa? Eles te tratam como churras E te derrotaram porque você se amou com uma garota Da mesma casa Um homem não escolhe quem ele ama E alguém deveria entender isso É a que está noutra casa E eles chamam a minha família na mesma É tudo uma excusa de dizer a todos o que fazer Eles são ainda minha família Meus irmãos e irmãs A Gwen é quando trabalhava a irmã deles A mais velha é para quem trabalha Para quem trabalha Para cada loira Acho eu Pior lip-syncing de sempre A nós ok Timing Deve ser porque vamos precisar para combates De certeza Oh vem ai quem é que vem ai oh meu Deus Bom levar o gajo É bom verto É bom verto É bom verto Deve ser oito Deve ser oito Deve ser oito Deve ser oito Mais vale oito que morto É um facto Mais vale quatro que morto Mais vale quatro que morto Olhos rostos O que é que fizeste? Como asha forester O venerable Bezak Como ele não pegava menos de 800 Drogons Então ele matou Bezak em vez Eu? Fugiu Ok vamos fugir Virar a mesa Fugir Ah moça tu vais morrer Anda la meu posto Pega numa espada Pega numa espada Já tenho meu machado agora Podia ser na cabeça mas foi no peito Eu nem reparei acho que podia ser na cabeça Nem vi Não Mission failed Valar Morghulis Hahahaha Vamos fugir agora Fio de sempre Vão lá Vão lá Vão lá Vão lá Que ela não está a chegar as todas A sério Ai Jesus Esquindo a espada Que 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 Ahhhhhhh É Uhuhuhuhuhuhu Motherfuckers Ela não vai morrer Ahi xiii Ahi xiii Ahhhhh Ahhhhh Vamos ter que fugir daqui Por que está tudo morto A sério Um bordel em Norvus A sério Um bordel em Norvus É tão maluco Você me matou E a legion perdida não vai parar Até você e o teu amigo Morre Podia-lhe partir o joelho Ou o pescoço Partilha o pescoço Mas a balsão pois vem atrás de nós Mesmo que venham outros Este já não é problema Ahhhhh Tussão Quem é que é? Isto é o gajo que nos veio a chamar Não é? Pois é o que nos veio a chamar Parece que voltamos para casa Quem é que é? Quem é que é? Quem é que é? Estou fazendo uma louca Este é o gajo que nos veio a chamar Não é poe? Voltarmos para casa Bora, bora, bora F*** o dinheiro Ok, leva o seu dinheiro Se eu não carregasse, naquela altura, não levava o dinheiro Que épico Vai fugir ela E não sabem que ele morreu ainda Épico, épico Muito bom, muito bom pessoal Episódio 2 The Lost Lords Os lords preditos, deve ser o Asher Provavelmente deve estar a referir a ele Save Ok Can't Muddle Ui Pois este é o filho do rei que morreu também Quero-lhe o cavalo em cima do primeiro episódio Pelo visto ainda está vivo Paralítico talvez Pois é Quem é que está a levar Credo E a trincar-lhe as feridas Ah não, está a comer o cadáver do soldados Credo Ai vamos já com o Roderick Forrester Nós Nice Mas quem raio és tu É o pai 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 Ser forte E desmaia Arrandito dó E lá Estamos a chegar ao castelo Ó É o pai 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 Ó Ó Não Ó Ó Ó Ó Eu sei que ouvi-te! Eu estou desculpado senhor, não me preocupe senhor O que é senhor? O inglês ainda está vivo Você lá! Quem é você? É eu Roderick Roderick? Roderick? Os deus é você! Senhor? Pegue o maestro! Pegue o maestro! Pegue o maestro! Roderick! Vamos lá outra vez Querido pessoal Tu? Credo! Sem qualquer tipo de anestesias Ai Jesus! Vamos estar sem pernas Oh caralho! Bebe maluco Quem é que adormecer? Está sem boas mãos Supostamente Roderick! Não! Estou em um momento delicado na cirurgia Por favor Eu quero ver meu filho Como ele? Ele vai viver? Só se você me deixe terminar o meu trabalho De... Senhor, minha filha Eu devo insistir que você deixe-a Roderick O que eles fizeram para você? Este é filho dela também Pois, está certo Está certo Ele é filho dela E o que ele estava morto Era o pai deles todos os dias Do miúdo E do outro foi... O que está acontecendo com ele? Ele bebeu a milho do poppy Por favor não me deixe Não ainda Pensei que era da outra casa Mas não Era mesmo desta família Pois aquele que o salvou Que fugiu Que foi para a Wall É que era o... Um escravo basicamente só Seu irmão mais velho Um dos irmãos mais velhos do puto Que morreu Ou é mãe ou é irmã Eu ainda tenho as pernas ainda Com tanta... Uma serra meu Ainda tenho as pernas Vamos ver aqui esta espada De treino O braço partido E a primeira vez vamos ver tudo a nossa volta Depois é que tentávamos interagir Ou seja com quem foi que está ali E estes gráficos Tudo no máximo e... Meu Deus Meu Deus Vai cantar a tua pia... Perna partida A série o pitcher use Que vamos beber álcool Use practice sword? Como assim? Vamos usar a espada Irmã Essa música é linda? Essa música é linda? Abraçá-la Parece que é bastante mal Vamos andar a mancar se calhar As feridas curam Começaram Mas estarão tendo mal maluco O monstro colocou uma刺ela a cabeça No seu rosto Como assim... Ethan... Como isso aconteceu com ele? Você vai estar bem? Não sei Nós estamos preparando para honra Ethan Em gravação Com o pai E agora a mãe quer que eu escrevi Um canto para o funeral Eu não consigo Eu não quero Você pode, Dahlia. Eu sei que você pode Houve caos aqui desde que morreu Nós temos soldados de Whitehill Estacionados em nosso corte Mesmo os pequenos não se sentem seguros Nós vamos aguentar E acho que não acabamos mortos assim Como mudou outra vez Eu sei que você ainda precisa de tempo para curtir Eu vou estar bem, Dahlia O Conselho está se encontrando na grande sala agora Ninguém te espera, mas... Se você acha que está pronto Estão mais que pronto A ver que não vou conseguir andar Eu quero ir Você pode até estar? Eles poderiam usar a sua liderança Vamos descobrir Vamos descobrir Uma me levantava eu caí de focinho no chão Ao menos dar-lhe apoio Não te vais pôr em cima dessa perna Não te vais pôr em cima dessa perna, meu Usa a espada Usa alguma coisa para te dar apoio Você pode fazer isso, Roderick Você pode fazer isso, Roderick Eu sei que você pode Não pode Não pode a tomem Não pode a tomem Você deve parecer forte Solid Você não pode fazer isso no chão Você não pode fazer isso no chão É uma longa caminho para a grande sala Nós não podemos risco você caindo onde outros podem ver Pegue minha mão Deixe-me ajudar você Por favor, Roderick Obrigado, Talia Pronto 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 Vambora Pronto Pronto Pessoal Vamos chegar por aqui neste episódio Para não ser grande demais Podemos dividirmos isto em alguns episódios Ainda são a cabo tudo de uma vez E não é isso que eu quero Nós somos os teus comandos Eu sou o Vitor Muito obrigado por estarem aqui conosco E até ao próximo episódio, malucos Adeus E até ao próximo episódio